No último sábado, uma aeronave de pequeno porte, um ultraleve, caiu em uma área rural da cidade de Americana, nas proximidades do quilômetro 116 da rodovia Anhanguera. A nossa equipe esteve no local, acompanhando o momento da retirada dos corpos, porque o piloto, o instrutor e o aluno faleceram. O piloto e o copiloto, o instrutor e o aluno faleceram na queda desta aeronave, deste ultraleve, na área rural de Americana. Testemunhas no local relataram aos policiais que observaram que o ultraleve fazia algumas acrobacias. Então, estava fazendo umas piruetas pelo ar, em um determinado momento, perdeu-se o controle da aeronave e ela chocou-se contra o chão, neste local, você observa através das nossas imagens. Houve uma queda violenta, inclusive a aeronave que se destroçou em diversos pedaços, e tanto o instrutor como o aluno morreram na hora, não houve tempo nem para que fossem socorridos. Um acidente grave que aconteceu na nossa região, mas um acidente que entra para a história dos acidentes de aviação no Brasil, e este um acidente considerado grave que ocorreu em Americana. Vamos até o local? A nossa repórter, a Tayla Ramos, esteve na tarde do sábado, acompanhando o momento da retirada dos corpos das duas vítimas deste acidente. Veja comigo em cima do fato. O horário do acidente foi por volta de 11 horas e 30 minutos, e segundo informações ainda extraoficiais, o avião estaria fazendo uma acrobacia, oportunidade em que acabou colidindo com o solo, acarretando a morte dos seus dois ocupantes. E o condutor era proprietário? Aparentemente o piloto da aeronave era o seu proprietário, o senhor Silvio Gaspar, de 67 anos. E há informações de que ele seria proprietário de uma empresa que fabrica ultraleves, isso está confirmado já ou não? Também, houve essa informação por parte de vários funcionários do aeroporto, de que ele é proprietário de uma fábrica de aviões e ultraleves. E a perícia já esteve no local, o que foi constatado? Nada, por enquanto é só a vistoria nos destroços, né, que agora vão ser levados para uma perícia complementar, a aeronave será totalmente desmontada para verificar se houve realmente algum defeito, né, que pudesse ter acarretado o acidente. Caso contrário, deve ficar evidenciado que foi falha humana, né? Os dois faleceram no momento do acidente? Ah, totalmente, né, os corpos ficaram totalmente destroçados, né, infelizmente. E a funilhar já esteve aqui, já retirou os corpos, os corpos, né, a família também já esteve aqui no local ou não? Sim, aparentemente há funcionários da empresa e agora deve ter chegado um familiar, né, pelo que a gente deprende, né, de maneira que, como se trata de pessoas bastante conhecidas, né, então acredito que isso aí deve ter comovido o pessoal aí do aeroclube. E eles decolaram então do aeroporto de Americana nessa manhã, é isso? Isso, por volta de 11, 11h15, né, e logo em seguida ocorreu o acidente. E a equipe do corpo de bombeiros já esteve aqui também e está fazendo a retirada dos destroços, é isso? É, a equipe do bombeiro colaborou bastante para evitar a propagação de um incêndio, né, e ajudar na retirada dos corpos que estavam entre as ferragens da aeronave. E agora ainda há destroços aqui no local, então? Sim, ainda temos um pouco de destroços, mas que já vão ser recolhidos em seguida. O acidente aconteceu na tarde do sábado e as causas serão ainda apuradas. A polícia esteve no local, o delegado fazendo a apuração das primeiras informações para a averiguação, né, do que pode ter causado o acidente. E acidentes aéreos, na maior parte dos casos, acontecem por falhas humanas, né? Às vezes, ali o piloto, em uma distração, ou na tentativa de fazer uma manobra mais arriscada, perde o controle e daí você imagina uma aeronave em alta velocidade, mesmo sendo de menor porte, um ultra leve, e perde-se o controle por alguns instantes, já é o suficiente para uma fatalidade como essa que nós estamos observando. Vamos voltar ao local na sequência da reportagem em cima do fato. Nosso telefone aberto para você, o 3404 4010.